O penúltimo passo é a revisão, revisão. O que é revisão? É rever. Chegou a hora de você fazer simulados e ler os resumos. Sua prova está próxima. Quando chega aqui nesse quinto passo, que é o passo da revisão, fazer simulados e ler resumos, a sua provinha já está com a data marcada, provavelmente. Então, vou falar um pouquinho sobre esse quinto passo aqui agora. Vocês já repararam? Cada módulo do curso que você abre, logo na primeira aula de cada módulo, se você rolar para debaixo da telinha onde está rolando a aula ali, debaixo da telinha, tem uma nuvenzinha com a setinha apontando para baixo. Aquela nuvenzinha com a setinha apontando para baixo é onde você clica para baixar o resumo daquele módulo. Não é nem daquela aula, não é do módulo. Do módulo. Isso é por módulo, não é por aula. Na hora que você chega na primeira aula, se olha lá de baixo, tem a nuvenzinha com a setinha, você clica, vai baixar um resumo em PDF para o seu computador ou para o seu celular. Deixe aquilo guardadinho lá. Para que serve aquilo? Aquilo vai servir para você revisar a matéria depois. E também vai servir para você não se preocupar em ficar fazendo anotações em papel, caderno, a não ser que você seja um aprendiz sinestésico. Sabe o que é um aprendiz sinestésico? Ele precisa estar fazendo as coisas para ele poder aprender. Só ouvindo não resolve, só ouvindo não resolve. Ele precisa estar fazendo. Então o sinestésico, ele precisa ir anotando, escrevendo, fazendo mapinhas assim. Aí faça aí as suas anotações, que é para suprir esse lado seu de aprendizado, esse ponto forte seu de aprendizado. Agora, se não, se não for o seu caso, você não precisa ficar fazendo anotações. Porque eu, Ronaldinho aqui, já anotei tudo para você de forma resumida, nos resuminhos em PDF. Tudo em ordem, tópico a tópico. Um resumo para cada módulo. Ou seja, são oito módulos. Você vai ter aí oito resumos. Então depois, você passou pelos quatro primeiros passos, você vai chegar no quinto passo. Você vai precisar de revisar. Mas aí você vai fazer o seguinte. Você não vai chegar lendo os resumos, não. Você já tem os resumos todos baixadinhos lá. Aí você vai fazer simulados. Você pode tanto fazer o simulado da própria plataforma, que cada módulo também tem um simulado, não é verdade? Como pode também fazer simulados do nosso site, o autoscolaonline.net, lá tem prova simulada. Do Detran, do seu estado, você pode fazer quantas que você quiser. E tem também do nosso aplicativo. Eu não recomendo fazer prova de simulado de internet que não seja nosso. Que não seja do autoscolaonline, que não seja do nosso aplicativo. Ah, Ronaldo, mas eu não sei onde fica esse negócio. Só pedir. Debaixo do videozinho da aula, qualquer aula. Você vai lá e escreve assim. Professor, manda para mim os links aí do aplicativo e do site de provas lá que você falou. Vou mandar o link para você, você vai clicar ali e vai fazer simulado à vontade. Tá bom? Por que eu não recomendo fazer fora? Ah, mas o professor lá da autoscola mandou eu fazer o simulado do site do Detran do meu estado. É que o Detran do seu estado não atualiza as questões do site na mesma velocidade que a legislação muda. O Conselho Nacional de Trânsito vai e mexe em alguma resolução. O Congresso Nacional vai e mexe em alguma coisa no código. Aí a coisa muda. Você vai lá no site, porque as perguntas do site do Detran não são exatamente todas iguais as que estão no banco de questões da sua prova, não. São coisas diferentes. Então, não estou falando que é tudo diferente também, não. Você vai chegar lá no site, você vai fazer ali 80%, 90% das questões vão te valer. Mas 10% que estiver errado ali, te complica na hora da sua prova. Uma questão que seja, te complica. Então, eu não recomendo nem no site, nem no aplicativo oficial do Detran do seu estado. Até porque tem muita gente desenvolvendo site e aplicativo, botando o nome do Detran do estado. Você achar que está fazendo no Detran do estado, não está. Você está dando clique, é audiência ali, para a gente que só quer o seu clique, né? Nem é isso, você vai passar ou não. E quando eu falo para usar os nossos, é por questão de segurança mesmo. Porque não cobra nada, é de graça. Está lá no site da Uscola Online, está lá no aplicativo, na Play Store. É de graça para você. Gera um custo para mim manter aquilo atualizado, manter aquilo funcionando. E eu não cobro nada de quem quer ir lá e fazer isso. Está pagando aqui pelo curso, pela sua matrícula, né? Mas lá, provas simuladas, não. Então, você vai fazer provas simuladas. E fazendo provas simuladas, você vai ver que a sua nota, essa altura do campeonato, o quinto passo, você já vai estar tirando aí de 25 para cima, 24 para cima. 24 para cima. A prova tem 30 questões, você fez 24, 25, 28. Você vai ver que vai chegando isso aí. Aí você vai ficar muito feliz. Poxa, eu preciso de 21 para passar. Eu estou fazendo 24, está ótimo. Está ótimo, mas dá para melhorar? Dá. É a hora que você vai ler os resumos. Sabe por que você fez 24? Você errou 6. Se você tivesse acertado todas, as 6 também, você teria fechado a prova. Ah, mas eu não preciso fechar a prova para passar no Detran? Tudo bem, se você contenta com 24, está ótimo. Marca a sua prova lá no Detran e vai. Mas você está fazendo 24, 25, 26, 27, 28. Não está fechando a prova? Não está gabaritando ela? Leia o resumo. Você acabou de fazer uma prova de infrações, penalidade. Tirou 24. Ótimo. Tá bom, está dentro da margem para você ser aprovado. Mas você vai ler o resumo. Quando você começar a ler os resumos, você vai ver só os tópicos. Nossa, aquilo vai... Tudo vem na sua cabeça, uma maravilha. Aí você vai lá, faz mais uma prova de simulado, você vai ver como é que você vai melhorar. Aí você tirou, em vez de 24, você tirou 27. Tá bom? Não sei, se você estiver contente com 27, ótimo. Eu leria o resumo de novo. Mas isso não é no mesmo dia, não, tá, gente? Você fez um de infrações hoje, um simulado de infrações. Tirou 24. Vai lá, lê o resumo. No dia seguinte, você vai e faz de novo. Por que no dia seguinte? Porque é para dar tempo do seu cérebro acomodar aquelas informações ali. Tem coisa que ele vai guardar, tem coisa que ele não vai guardar. Se você acabar de ler o resumo e fazer a prova, você vai tirar 30. Se não, vai tirar um 29, um 28, que é uma nota muito alta. Mas se você fizer amanhã, certamente seu cérebro já vai ter esquecido alguma coisa. Então é hora que você perceber que você vai precisar de revisar aquilo outra vez. Então o quinto e penúltimo passo do nosso roteiro de estudos é simulados e revisão.